Desculpe, 18h14, 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 meus amigos, minhas amigas, olha só. Em São José do Ramos, o homem foi morto a tiros. Ao vivo ele, Gil do Jerônimo. Cadê Gil do Jerônimo? Grande Gil do Jerônimo, o nosso grande amigo lá da região do Vale do Paraíba, ali na região de Itabaiana, que é polarizada por... Vamos lá. Boa noite, Gil do! Boa noite, Gil do! Um abraço! Diga aí pra gente! Olha, Vinícius, já estamos aqui na cidade de São José do Ramo, né? Homicídio registrado nesse momento aqui, Vinícius. É na cidade de São José do Ramo, a equipe da Polícia Militar do Itaú Batalhão já se encontra aqui no local. Segundo as informações, o homem ainda não identificado, deixou uma moto aqui na rua próxima, né? Vem cá acusado e efetuou vários disparos de arma de fogo contra um cidadão que se encontrava aqui na rua principal aqui da cidade. Várias pessoas se encontram aqui nesse momento, a Polícia Militar já está aqui no local. Tenente, muito boa noite ao senhor. Estamos ao vivo agora pra toda a Paraíba na TV Arapuã. Vem cá, Vinícius. Confirmado, né, Tenente? Esse homicídio agora há pouco aqui na cidade de São José do Ramo. Boa noite, Gil do! Boa noite a todos! Isso, confirmado, né? Um homicídio aqui na principal de São José do Ramo. Tenente, tem alguma informação? Ele tem passagem pela polícia, esse senhor que foi alvejado e morto? A gente ainda está averiguando essa situação, né, Gil? É muito prematuro pra gente falar agora. A gente ainda está analisando a situação. Informações que foi um acusado apenas, né? Ele estaria a pé, né? Na sequência, quando ele efetou os disparos, ele jogou uma moto. Ele jogou uma moto e se evadiu. Porém, essa moto tem localizador. E a guarnição nossa, aqui perto do Morgeiro, saiu no encalço deles pra ver se consegue capturar esse acusado. Tenente, segura as informações. Nesse mesmo local já aconteceu outro homicídio, né? É, segundo informes, aqui próximo já teve outro homicídio, né? Nessa situação. Tenente, muito obrigado. Está aí, Vinícius, por estar ali, caído ali. Está na cadeira, na real, né? Nesse momento, está ali na cadeira o corpo do homem. Várias pessoas aqui nesse momento, aqui na cidade de São José do Ramo. Mais um homicídio aqui registrado na noite desta terça-feira. E a gente está aqui trazendo essas informações, Vinícius, exclusivo, que aconteceu agora, nesse momento, agora há pouco, né? E a gente trazendo exclusivo aí pra você. Vinícius, é com você aí. Só um abraço. Olha, pessoal, a cidade de São José do Ramo é uma cidade que fica entre a BR-230 e Itabaiana. Você pode ir ali, inclusive, pro Pilar. É uma cidade de pequeno porte, mas de um valor humano excelente. E surpreende, viu? É raro acontecer um homicídio aí na região, nesse trecho aí. E da forma como aconteceu sentado, você vê, se a pessoa estivesse devendo algo, ou fosse cismado, como a gente chama, não ficaria naquela situação ali. Aí a coisa caminha mais pra um lado. Porque quem deve alguma coisa, principalmente drogas, não fica exposto dessa maneira, né? E pode preparar que vai ter algo aí diferente nessa situação. Mas deixa eu mudar o foco agora? Minha amiga...